Que saudade que eu tava de um bar Ritimado no tamborzão Bebida, mulher, à vontade Putaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caral Vem que eu tô cheiroso, jujuca no faro Pique jogador caro Fica bom na mão, paradinha de carte posturada Joga na minha cara o pacotão Esfregar e esfregar pro chafão De copo na mão, paradinha de carte posturada Joga na minha cara o pacotão Esfregar e esfregar pro chafão Ela quer sentar em cima de mim Eu deixo vai, vai, rebola No talento que calento Tô vendo várias que tá Tá jogando pro marreto Lá vai fumaça pro ar Se elas querem, eu tô querendo Fica bom na mão, paradinha de carte posturada Joga na minha cara o pacotão Esfregar e esfregar pro chafão Fica bom na mão, paradinha de carte posturada Joga na minha cara o pacotão Esfregar e esfregar pro chafão De copo na mão, paradinha de carte posturada Joga na minha cara o pacotão Esfregar e esfregar pro chafão Uh, oh, oh